Nós havíamos solicitado ao Valdir essa atenção quanto a esse novo projeto de lei devido a ter sido colocado em caráter de ofensa. Então, nós não tínhamos a informação, como eu acabei de explicar, por parte dos vereadores. O prefeito havia reunido com todos os vereadores na manhã, na terça-feira pela manhã, para poder fazer a explicação para todos eles como que funcionaria esse novo modelo, nessa nova suma, como foi colocado por ele explicado. No entanto, nós solicitamos e eles também não sabiam nos explicar. Então, por isso que nós solicitamos mais informação para que toda a sociedade pudesse estar à parte de todas as informações claras, como o prefeito mesmo mencionou. Ele não tem intenção de majorar o município em relação a novos tributos. A ideia dele é somente alinhar a questão que estava, de certa forma, podemos dizer assim, desatualizada. Ele preocupou com essa ideia, está justamente com isso. Então, a nossa posição do Sindicomércio é essa. Está certo? Agradeço a todos vocês por terem vindo participar conosco desse momento, porque nós havíamos, em nome do Sindicato, o Sindicato, o Sindicomércio, o Sindicato Patronal, e enviado para a Prefeitura mais informações. Está certo? Então, por isso aqui a necessidade da convocação de todos vocês, de todo o sistema também, para a gente esclarecer para o município. Está bem? 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 ?